A Igreja no Brasil sempre teve um compromisso com a formação do cidadão e consciência política. Não se trata de indicar candidatos ou partidos, mas sim de apontar caminhos para que se respeite o princípio básico de uma nação, a dignidade humana. Por isso, a TV Aparecida está presente mais uma vez nesse momento decisivo para o Brasil e, principalmente, para os seus mais de 200 milhões de habitantes. Este ano, teremos eleições para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A contribuição do Aparecida Debate será, nesse primeiro momento, de ouvir as ideias, propostas e soluções para os inúmeros problemas que o nosso país enfrenta hoje. O jornalismo da TV Aparecida convidou todos os presidenciáveis ou pré-candidatos que despontam nas pesquisas de intenção de voto. Todos, sem exceção. Esperamos, assim, ajudar você na escolha de um país mais justo e igual para todos. Dando sequência à rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República, Aparecida Debate Eleições 2022, conversa hoje com Luiz Felipe Dávila, cientista político. Felipe Dávila teve a sua pré-candidatura lançada pelo Partido Novo. Se confirmada, será a primeira vez que ele vai entrar em uma disputa eleitoral. É formado pela Universidade Americana em Paris, na França, e possui mestrado em Administração Pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Fundou o Centro de Liderança Pública, organização sem fins lucrativos, que tem como finalidade a formação de lideranças políticas. É escritor, tem 10 títulos publicados, entre eles o mais recente, 10 mandamentos do país que somos para o Brasil que queremos. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, para que a gente possa conhecer mais o senhor e as propostas para o Brasil. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado. É um grande prazer participar dessa rodada de conversas, que é isso que o Brasil precisa, debater propostas, né, Rodrigo? Que ótimo. Primeiro, eu vou falar do livro do senhor, então, 10 mandamentos do país que somos para o Brasil que queremos. Existe uma grande distância entre esses dois, na opinião do senhor? Certamente. O Brasil que somos ainda é um Brasil corporativista, que o Estado foi capturado por interesses específicos e que não serve à população em geral. Nós não temos aqui a igualdade de oportunidade, um princípio tão importante para que o Brasil se desenvolva de maneira sustentável e com justiça social. Então, segundo ponto, as instituições não estão funcionando devidamente de acordo com os princípios democráticos. Prova disso é a sequência de governos populistas que o Brasil tem. O populismo enfraquece as instituições, cria desconfiança em relação às leis e ao Estado de Direito e afeta a existência da liberdade individual, sempre tentando cercear a liberdade de expressão. E isso é muito ruim para a democracia. Então, nós precisamos construir o Brasil que nós queremos. Um Brasil de cidadania participativa, um Brasil que tenha crescimento econômico de maneira sustentável e um Brasil que tenha igualdade de oportunidade para todos. Primeira vez que o senhor apresenta o nome do senhor para uma disputa eleitoral. O que motivou o senhor a entrar na política dessa forma e já ser um pré-candidato à presidência da República? Justamente a perpetuação do populismo no Brasil, tanto de esquerda como de direita. Nós estamos num ciclo vicioso que nós não conseguimos fazer o país voltar a crescer, gerar renda e emprego para as pessoas, porque esse populismo acaba prometendo muito, não entregando nada e deixando o Brasil numa situação dramática. Portanto, ao ver que esse ciclo populista pode continuar vigorando a partir de 2022, eu aceitei o convite do Partido Novo para me tornar o pré-candidato à presidência da República para ser uma opção para quebrarmos esse ciclo vicioso do populismo e colocar o Brasil novamente na rota do crescimento da geração de renda e emprego. Na opinião do senhor, o senhor que está entrando nessa disputa eleitoral tem uma grande caminhada aí pela frente. Quais são as características e qualidades que não podem faltar a um presidente da República? Primeiro, honrar a dignidade do cargo da presidência da República. A presidência da República é um cargo extremamente importante de liderança no país. E esse cargo precisa ter um estadista, um estadista capaz de fazer as reformas avançarem. Essas reformas que nós não conseguimos tirar do papel. Reforma administrativa, reforma política, reforma tributária. Nós precisamos enfrentar esse corporativismo que tomou conta do Estado brasileiro para poder fazer com que o Estado sirva à população. No fundo, o que as pessoas querem é serviço público de qualidade. E isso exigirá cada vez mais termos um estadista na presidência da República que honre esse cargo da presidência da República e que consiga trabalhar em harmonia com as instituições. Congresso, poder judiciário, sociedade civil, terceiro setor, iniciativa privada. Seguindo essa linha, eu quero perguntar bem direto para o senhor. Falta mais tolerância e diálogo no Brasil? Certamente. O Brasil do populismo acirrou a polarização, acirrou o radicalismo político. E isso vem esgarçando uma coisa fundamental na democracia, a tolerância, a civilidade. Porque sem tolerância e civilidade, o Brasil não consegue ter um governo democrático bem estabelecido em que as pessoas sintam que é um país onde se possa confiar nas leis e nas regras para poder progredir. Portanto, a ausência de tolerância e civilidade são dois termômetros de que o populismo vem esgarçando os princípios e valores da democracia. Qual seria o papel, então, do presidente da República em promover esse diálogo, essa tolerância e possibilitar a volta de uma convivência social? Primeiro, nós temos de mostrar que os bons exemplos na política pública, como nós temos no CLP, ele não existe apenas num governo, num partido. Ele está em todo o Brasil. Isso você tem bons exemplos em todos os partidos políticos. Então, mostrar com grandeza o que dá certo no Brasil é fundamental para dar o devido crédito a pessoas, a líderes públicos, a servidores públicos que estão espalhados por esse Brasil todo e em todos os partidos políticos. Esse já é um sinal de grandeza de que você reconhece o que está sendo feito de bom no Brasil a despeito do partido político. É assim que nós vamos começar a restabelecer o diálogo com as pessoas. Felipe, falar de valores, né? A gente está traçando aí uma figura do presidente da República. Quais são os princípios éticos e morais que o senhor não abriria mão de jeito nenhum ser eleito presidente da República, nem em nome da chamada governabilidade? Que são as alianças que são feitas antes e depois nessa relação que às vezes é um pouco suspeita entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional? Bom, primeiro eu acredito num princípio aristotélico importante, que sem virtude não há democracia. Então, resgatar a virtude na política, essa é uma questão fundamental. A virtude tem a ver com tolerância, tem a ver com o diálogo, tem a ver com respeito às leis. O presidente não pode estar acima das leis. O presidente, ele é um cidadão, apenas ele está exercendo um cargo de extrema importância e, portanto, ele não pode se colocar acima da lei. Tem que respeitar a pluralidade de ideias e de opiniões. Isso é fundamental. Então, sem os valores éticos, e aqui nós estamos dizendo principalmente da questão moral, a política não funciona sem a questão moral. A política precisa da questão moral e ética. Por que precisa? Porque nós temos que pensar o seguinte, o que é uma boa política pública? É uma boa que não é boa para um governo, para um partido. Ela é boa para o cidadão e ela perpetua além do mandato. Então, vou dar um exemplo aqui. O processo de redemocratização no Brasil, conduzido por Ulisses Guimarães, é um bem que perpetuou muito além dele, muito além do que era o partido dele, o MDB. É um bem que perpetuou e que até hoje nós aqui não desfrutamos. Joaquim Nabuco, uma grande figura da história do Brasil. O que Joaquim Nabuco fez? Lutou contra o fim da escravidão. Não dava um voto para ele. Ao contrário, prejudicou a carreira política dele, porque ele era visto pela elite brasileira como alguém que estava traindo o interesse da elite e, portanto, lutou contra a escravidão, um bem que ele deixou de uma forma ética, correta, que perpetuou para outras gerações. Essa é a característica do estadista. O estadista nunca está dissociado dos valores éticos e morais ao perseguir uma política pública. Agora, para garantir, eu repito a pergunta. A governabilidade, o senhor entraria nesse jogo que é tão criticado pela sociedade nos últimos anos que o Tom Aladacá precisa liberar certos recursos para determinado grupo no Congresso Nacional para ter o apoio necessário, que tanto se fala quando a pessoa chega no Palácio do Planalto? Rodrigo, isso não é verdade. Vou dar aqui exemplos. O governador de Minas Gerais, o Zema, que é do nosso partido, o Partido Novo, governa hoje com dois deputados só que tem do Novo na Assembleia Legislativa e conseguiu criar ali um consenso em torno da aprovação de reformas importantes, saneamento das finanças do Estado, melhoria da saúde e da educação. Então, é possível fazer uma política baseada em valores, dados e evidências. É muito importante ter dados e evidências além dos valores. Um outro exemplo, o ex-presidente Michel Temer foi o presidente mais impopular da história do Brasil e conseguiu articular a aprovação da reforma trabalhista, do teto do gasto, da reforma do ensino médio que nós não conseguimos aprovar durante tantos anos. Então, é possível fazer política baseada em valores, em ética e propostas sem ter que se integrar. Aliás, quando se entrega ao centrão nessa negociação, o que mostra é que o presidente não tem claramente as suas prioridades. Quando as prioridades não são claras, aí o centrão triunfa. Agora eu quero trazer uma fala do Papa Francisco. O Papa que publicou a encíclica Fratelli Tutti, todos os irmãos. E ele falou o seguinte, a fraternidade e a amizade social são necessárias para construir um mundo melhor, pacífico e com mais justiça. O senhor partilha desse pensamento do Papa? Estamos muito distantes desse mundo ideal ou não? Olha, eu não só partilho, mas eu tenho muita admiração pelo Papa Francisco. E ali o que me parece que tem uma coisa mais na encíclica que está imbuído nisso é o seguinte, o que nós perdemos no mundo hoje, inclusive para resgatar a tolerância? Dois grandes valores cristãos. Primeiro, o amor e o segundo, a compaixão. Sem amor e compaixão, nós não conseguimos ser tolerantes. Nós não conseguimos restabelecer um diálogo maior. O que mais falta hoje na política brasileira é o resgate do amor e compaixão como um elo fundamental para reconstruir esse tecido social que foi esgarçado por causa da polarização. Entendi. O Papa Francisco também fala da política, que ela é necessária, mas que ela deve ser voltada para o bem comum. Que bem comum é esse? Exatamente, para o bem comum. O bem comum, como eu disse, é um Estado que serve o cidadão. E não hoje, que se serve do cidadão para sustentar privilégios de determinadas categorias. Esse Estado não funciona. O Estado que serve ao cidadão é aquele que o cidadão é bem atendido. E para ser bem atendido no posto de saúde, ter uma educação de qualidade, nós precisamos de dado e evidência. Nós precisamos saber o que está funcionando ou não no Brasil. Hoje nós gastamos dinheiro com programas que não funcionam e deixamos de investir naqueles programas que estão dando muito resultado e que precisariam dobrar o investimento. Portanto, o Estado que serve ao bem comum está correto, a percepção da política do Papa Francisco. E é o que nós precisamos perseguir. E para isso precisa ter evidência. Nós precisamos saber qual é o programa de saúde que funciona, qual é o programa de educação que está funcionando. E o Brasil tem muitos programas que funcionam. Infelizmente, nós não conseguimos separar o joio do trigo. Tirar recursos de onde não funciona para poder investir naqueles programas que estão dando resultado. Agora tem um tema em que a população eleitor brasileira sempre coloca no centro dessa discussão. A gente que está nesse ano eleitoral, teremos esse momento decisivo para o Brasil, onde vamos eleger o próximo presidente da República, que é a corrupção. O mal que está enraizado nas instituições públicas e privadas. E o pior, acaba lesando diretamente o cidadão brasileiro, porque tira o recurso que deveria ir para a assistência dele próprio. Tem como combater a corrupção aqui no Brasil? Como o senhor faria isso se for eleito presidente da República? Não, tem como combater. Aliás, o exemplo da Lava Jato é um exemplo de que o Brasil começou a tratar da grande corrupção, não apenas da pequena corrupção. Infelizmente, houve um retrocesso agora no desdobramento da Operação Lava Jato. É uma pena, mas eu acho que foi um legado importante de que quando você tem uma justiça focada nesses malfeitos da corrupção, e nós não podemos esquecer o seguinte, corrupção está diretamente associada à pobreza. País corrupto é país pobre. Não tem nenhum país onde a corrupção é baixa e tem a pobreza. Então, essa correlação entre pobreza e corrupção, ela existe. E para combater a corrupção, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, evidentemente, o Estado funcionando, combatendo, como aconteceu quando dissemos a Operação Lava Jato, o Ministério Público, Justiça, etc. Segundo, é a questão da impunidade. O Brasil demora muito tempo para se fazer justiça. Às vezes você entra com processo na justiça e demora anos para alguém dar ganho de causa. Isso gera impunidade que gera corrupção também. E terceiro, é o mau funcionamento das instituições. Já que eu vou ter que ficar na fila esperando tanto tempo, por exemplo, uma consulta, ah, eu vou tentar dar um dinheirinho ali para ver se eu furo a fila. Então, também é um sistema de instituições debilitadas. Então, nós precisamos fortalecer as instituições, combater a impunidade na justiça e fazer com que o Ministério Público e instituições em geral combata a grande corrupção. Porque é aí que está o câncer desse mal que gera tanta desigualdade e pobreza no Brasil. O começo do combate à desigualdade e à pobreza é o combate à corrupção. Agora, o senhor falou da questão dessa sensação de impunidade. Isso também não contamina o próprio cidadão que acaba cometendo atos pequenos, mas que também são muito graves quando a gente fala de corrupção, de má conduta. Certamente. Isso leva ao mau hábito. Olha, tem um exemplo tão interessante, Rodrigo. Na ONU, em Nova Iorque, existe lá uma lei que diplomata não paga multa de trânsito. Se você fizer um, por exemplo, parar o carro num lugar proibido, não paga multa. Aí você pega uma coisa interessante, países onde baixa a corrupção. Por exemplo, os países escandinavos, como a Dinamarca, não tem nenhuma multa. O Brasil está em terceiro lugar. Até os diplomatas que são formados, só para saber que não vai pagar a multa, para num lugar irregular porque acha que não tem que respeitar a lei. E isso é não se preocupar com o bem comum. Então, nós temos de nos preocupar com o bem comum e achar que as pequenas ações prejudicam a sociedade como um todo. É o processo de educação. E esse processo é mais longo, né? Não é imediato que você vai resolver esse problema, né, Rodrigo? É verdade. E essa educação é a educação formal na escola, mas é a educação na família. Os grandes valores nós aprendemos na família. Então, a família tem que se importar com isso e tem que dar o exemplo. Não adianta chegar e falar para o filho que a corrupção é ruim e tal, e aí o pai comete um ato de corrupção, a mãe comete um ato de corrupção. Então, precisa ter coerência. A educação é algo que tem que ter coerência. E a importância da família na transmissão de valores. Falar dos problemas agora do Brasil. E vamos começar pela pandemia do coronavírus. A pandemia que praticamente agora, em março desse ano, completa dois anos, desde que o primeiro caso foi registrado aqui no Brasil. Já tinha sido registrado na China e alguns também na Europa. Mas aqui no Brasil, afetou diretamente algumas áreas. Começando pela área econômica, com milhões de brasileiros desempregados, milhões de famílias que tiveram a renda muito diminuída. E isso acabou provocando um aumento da pobreza no nosso país. Ou seja, os efeitos foram muito sérios da pandemia do coronavírus. A gestão dessa crise sanitária. O que o senhor faria diferente para tentar minimizar todos esses problemas que foram provocados pela pandemia? Bom, primeiro, houve uma descoordenação do governo federal com estados e municípios. Segundo, um presidente jogando contra a vacina, o tratamento e trabalhar em colaboração com prefeitos e governadores. Então, esse foi o primeiro erro estratégico tremendo. Porque o Brasil tem capacidade de vacinação como nenhum outro país do mundo. O ano passado, nós vacinamos 78 milhões de brasileiros em dois meses contra a gripe. Então, a capacidade de vacinar, nós temos. O que nós não tivemos foi uma capacidade de coordenação política do governo federal com os entes subnacionais. Então, esse foi o primeiro ponto. Não só não teve coordenação, como teve briga. O presidente jogando contra os governadores e prefeitos que estavam ali tentando conter a pandemia. Mas o que teve, Eduardo, a meu ver, foi uma coisa muito positiva, é como a sociedade entrou nessa briga contra a pandemia. Sociedade trabalhando junto com prefeitura, trabalhando junto com o governo estadual, distribuindo cesta básica, fazendo chegar mantimento para as pessoas. O que segurou a crise foi a sociedade civil trabalhando em parceria com os governos municipais e estaduais. Isso que atenuou um pouco essa crise gravíssima que nós tivemos de perda de emprego, queda de renda e aumento de pobreza. O que mostra que quando a sociedade civil atua no setor público, na esfera pública, em parceria com os governos locais, nós temos o melhor dos dois mundos. Nós temos a capacidade estratégica, logística dos governos, com a celeridade do setor privado em reagir às coisas e não ter que esperar uma licitação para comprar cesta básica. Então, você tem a melhor da agilidade do setor privado com a melhor da visão estratégica de um governo. E isso faz com que o Brasil, ao meu ver, conseguiu atravessar uma das mais graves crises sociais no momento da pandemia e ultrapassar, não por causa do governo federal, mas por causa dessa parceria público-privada ao nível local. Mas, voltando à questão da pandemia, então, essa coordenação melhor nós temos de ter. A segunda coisa, o brasileiro descobriu a importância do SUS. Então, nós temos que começar a fazer como o SUS se torna ainda mais eficiente. E o SUS funciona justamente por causa de parceria público-privada, porque são as organizações sociais que gerenciam hospitais públicos que dão essa agilidade. Agora, tem coisas absurdas que nós precisamos corrigir. Por exemplo, o que se paga numa cirurgia do SUS. Não dá nem para comprar o esparadrapo, quanto mais pagar o médico e pagar a cirurgia. Então, nós temos de rever essas tabelas do SUS, porque muitas santacasas que têm um papel fundamental sofrem porque recebem muito pouco do SUS. Então, aumentar a eficiência na saúde. E aí tem duas coisas importantes que também aconteceu por causa da pandemia, que o corporativismo resistia. Por exemplo, a telemedicina. Os médicos resistiam à telemedicina. Hoje, a telemedicina é fundamental. Você pode se consultar com o melhor médico do Brasil, em qualquer cidade que você esteja, escutar o parecer desse médico. E isso é válido, né? O prontuário eletrônico, ter o histórico médico de cada um. Isso é muito importante. E a terceira, investir na saúde primária. O médico da família devia já começar a ter o histórico de cada um. Puxa, olha, essa criança aqui, eu estou achando que está com algum problema já de obesidade. Começar a tratar antes. E isso vai desafogar a saúde terciária, que é a saúde de alta complexidade. Então, eu acho que isso faz nós revermos um pouco o modelo da saúde no combate da pandemia. reconhecer as virtudes do nosso sistema SUS de saúde, capacidade de vacinação. E, principalmente, a virtude de trabalhar em parceria, setor público e privado. Como é que o senhor pretende fazer ainda mais esse fortalecimento da rede pública de saúde? A gente lembrando que a Organização Mundial da Saúde já alertou que a pandemia ainda não acabou, pode estar longe do fim. Como fortalecer ainda mais o SUS? Bom, primeiro, descentralizar o poder. Dar mais poder para os estados e municípios. O que essa crise mostrou é que a agilidade acontece quando nós damos mais poder a estados e municípios. Mas, para isso, precisa ter uma coordenação do governo federal. Então, o governo federal, eu vejo que é o maestro da orquestra. Ele dá a nota, o tom, mas quem está tocando os instrumentos são os músicos. É o violinista, é o violoncelista, é a flauta, é a mesma coisa que acontece em política pública. O governo federal dá o rumo, mas nós temos de dar mais autonomia e recursos para estados e municípios. Não dá para resolver com uma política nacional decidida em Brasília a complexidade de problemas que nós temos no Brasil, da Amazônia, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Não existe, são muitas realidades diferentes. Quanto mais próximo o gestor e os recursos estão das pessoas e dos problemas, mais agilidade e mais capacidade nós vamos ter de resolver esses problemas. Então, ao meu ver, falta uma coordenação nacional, mas com mais descentralização de poder e de recurso para estados e municípios. Nós temos de fazer, Eduardo, o que não existe hoje no Brasil, que é o verdadeiro federalismo, é devolver poder para estados e municípios. Vamos entrar agora na área econômica, que foi tão impactada também. A gente já citou aqui, desemprego em alta, recordes sucessivos, a fome aumentando, a miséria também no Brasil. Como atender essas famílias todas? Como é que o senhor pretende voltar com esses empregos que foram perdidos durante a crise da pandemia do coronavírus? E, principalmente, como alimentar essas famílias que hoje aqui no Brasil, e são milhões, estão passando fome? É verdade. O Brasil tinha 3 milhões e meio de pessoas na extrema pobreza em 2015, hoje nós temos 20 milhões. Então, esse é o problema mais urgente que nós temos de resolver, a questão da pobreza. A questão da pobreza tem uma questão de curto prazo, que é chegar renda para os mais pobres, mas tem que chegar renda com critério. E aqui a minha crítica ao critério estabelecido no auxílio emergencial. O que o auxílio emergencial fez? Deu 400 reais para todo mundo. Não é assim, porque você dar 400 reais para um adulto solteiro e 400 reais para uma mãe com duas crianças, não é justo. Aliás, para combater a pobreza, nós precisamos dar mais dinheiro para essa mãe com dois filhos do que para um adulto solteiro. Então, tem que ter critério. Então, a coisa mais importante hoje é focalização dos programas, para otimizar o recurso investido. Então, nós precisamos atacar os maiores nichos de pobreza, que, por exemplo, nós sabemos que são famílias mais pobres com crianças pequenas, de 0 a 3 anos. Esse é o número 1 que a gente tem que resolver de problema. E precisa ter uma política diferenciada, como eu disse, de um adulto que também está na pobreza, mas é solteiro. Segundo ponto que nós precisamos é o que eu digo da porta de saída dos programas. Por exemplo, você recebe hoje o auxílio emergencial, mas conseguir um emprego, não é cortar os 400, mas vamos dizer que a gente reduza isso para uma poupança de 200 reais, que você vai fazendo uma poupança, no dia que você perder o emprego, essa poupança que já foi criada vai ser utilizada antes de você começar a receber o recurso público. Então, precisa ter um sistema de porta de saída. O Bolsa Família, qual é o grande problema nesse sentido? Você entra no Bolsa Família, aí você não quer um emprego formal porque você vai perder o benefício. Aí todo mundo quer trabalhar por fora, não, olha, eu quero fazer isso aqui, mas eu quero fazer como o bico. Não, por que isso que acontece? Porque não tem a porta de saída. Dizendo assim, você vai receber imediatamente o benefício se perder o emprego. Então, nós precisamos focalizar os programas para combater pobreza. Retomada do crescimento é fundamental atrair investimento. Investimento é a volta da confiança. Se você não confia no país, não tem investimento, ninguém vai investir no país. E aí o Brasil tem uma oportunidade de ouro para atrair esse investimento, que é a questão do meio ambiente. E aqui eu preciso explicar isso, porque isso é muito importante. Hoje, eu digo assim, o que deixou os países ricos no século XX foi o petróleo. Se descobria petróleo, o país ficava rico porque todo mundo queria comprar petróleo, porque tinha gasolina, gás, etc. Hoje, o que vai deixar os países ricos é o que chama fixação de carbono. É árvore. A árvore vai valer. O mundo quer pagar para plantar árvore. E o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. O Brasil pode capturar 50% do carbono do mundo. Como é que ele faz isso? Plantando árvore. Se a gente plantar bastante árvore aqui, o mundo está disposto a pagar para a gente. Então, imagina um programa de renda para as pessoas que moram no campo. Aliás, 47% da fome está no campo, não está na cidade. São pequenos proprietários. Você chega e vai dar uma renda e não é o governo, não. É o mercado. Vai pagar para as pessoas plantarem árvore. R$ 500,00 ano por hectare. Você começa a ter lá seus hectares, você começa a plantar árvore, ter dinheiro. Então, você vai ter renda pelo mercado. O mercado quer investir no Brasil. Segunda coisa. O mercado está dizendo uma outra coisa. Brasil, se você não tomar conta do seu meio ambiente, da sua floresta, não vai ter investimento na indústria, não vai ter investimento na agricultura, não vai ter investimento em saneamento básico. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. A gente precisa resolver esse problema, porque sem esse problema, afeta a saúde, como a gente estava falando. Então, mas esse dinheiro está dizendo assim, só vem se você tomar conta do meio ambiente, só vem se você tomar conta da floresta. Se você não tomar conta do meio ambiente, da floresta, não vem dinheiro. Então, para retomar o investimento, nós temos que dizer lá, pelo maior patrimônio do Brasil, que é o meio ambiente, são as nossas florestas. Temos de plantar árvore nas terras degradadas, valorizar a nossa agricultura, que é um carro-chefe e que respeita o meio ambiente, é bom dizer isso. E cuidar das nossas grandes florestas. E o mundo está disposto a pagar isso. O mundo precisa do Brasil para fixar carbono e resolver o efeito estufa. E o Brasil precisa do mundo porque precisa de dinheiro para retomar o investimento, renda e emprego. Porque se nós não zelarmos pelo meio ambiente, não terá emprego, não terá investimento no Brasil. Aproveitando que o senhor entrou nesse tema, diante desse cenário mundial de aquecimento global, mudanças climáticas, a questão da preservação do meio ambiente e da natureza, mais do que uma opção, é uma necessidade? Sim. Agora, tem que entender como fazer isso. Eu digo o seguinte, os partidos de esquerda gostam de falar em preservação para criticar o mercado, o capitalismo, o que é uma bobagem. E a visão do governo é o contrário. A visão que parou no 1970, que é assim, progresso é desmatar o Brasil. Não, não é desmatar o Brasil. Então nós temos de preservar a floresta, nós temos de preservar, mas olhando para os incentivos do mercado, que já está dado. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 250 trilhões de reais em investimento no mundo tem esse carimbo que é ambiental, social e de governança. São as três letrinhas, ambiental, social e governança. Ou você mostra que esse investimento vai resolver problemas sociais, regras claras que serão obedecidas, ou não tem dinheiro. Agora, imagina só, Eduardo, se nós fizermos isso, quanto dinheiro vem para o Brasil? Quase metade do investimento global poderia vir ao Brasil. Isso seria uma injeção de investimento e renda e emprego nesse país? Inacreditável, como nunca se viu. O senhor falou de florestas, né? E a gente tem aqui o considerado pulmão do mundo, que é a floresta amazônica, e que vem sofrendo sucessivos recordes também de desmatamento, ano a ano está subindo. Como proteger a Amazônia? Qual a proposta do senhor para efetivamente a gente manter as árvores lá onde estão e a Amazônia intacta como é a necessidade mundial hoje, global? Bom, precisa de novo, mercado e Estado. O que é o mercado? Mostrar que a árvore em pé vale mais que a deitada, você para com desmatável. Olha, eu estou cortando árvore. Cada vez que eu corto árvore, eu estou queimando dinheiro, eu estou cortando dinheiro, você vai parar de cortar árvore. Então, isso é o incentivo do mercado de pagar pela árvore em pé. O segundo ponto é Estado. O que o Estado tem que fazer? Hoje, com as imagens que nós temos de tecnologia de satélite, é possível já fazer embargo automático em área desmatada. Esse governo não tem coragem de fazer, mas eu vou fazer. Embargo automático. Queimou, satélite pegou, embargo automático. O que acontece hoje? Você desmata, primeiro você vende a madeira. E você vende a madeira, é uma coisa interessante, o que você faz com a madeira? Você vende para carvoarias, na região ali do Pará. Você tem 4 mil carvoarias na região do Pará e umas 2 mil em Minas. Então, isso aqui faz o ferro gusa. Imagina, a gente tem carvão vegetal, ou seja, queimar a árvore para sustentar a caldeira para fazer o ferro gusa. Então, isso aí tem que resolver. Tem que ter fiscalização na ponta. Onde é que está vindo essa madeira? Está certificado? Se não está certificado, está multado ou fecha? Então, primeira coisa. Segunda coisa, o embargo automático. Porque depois de desmatado, o que o grileiro faz? Ele é amigo do cara do cartório local e tal. Ele fala assim, pô, essa terra agora aqui é minha, eu estou plantando um pouquinho aqui. Então, me dá uma escritura. Então, tem um conluio de cartório e ilegalidade para legalizar essa terra. Depois ele vai vender para o fazendeiro que vai comprar essa fazenda já ali com algum tipo de título de propriedade para colocar o seu gado. Então, se a gente cortar essas duas pontas, madeira que chega de carvão vegetal, precisa ter a certificada, pagar pelo valor da madeira em pé e mostrar que isso é um incentivo maior e usar as fotos de satélites para fazer embargo automático de terra e não deixar que essa terra seja legalizada em cartórios, eu acho que a gente começa a fechar o cerco para resolver a questão que hoje 44% da emissão de gás e de efeito estufa no Brasil é exatamente destruição e queima da floresta Amazônica. Agora eu quero falar daqueles povos que vivem nessa floresta. São os povos indígenas. O que o senhor tem de proposta em relação ao respeito às terras, à demarcação dessas terras indígenas? O senhor pretende respeitar o que já diz a lei, a Constituição Brasileira? Como é que o senhor pretende tratar desse tema específico na presidência? Primeira coisa, nós temos que pensar uma coisa. A ilegalidade, olha o que a gente está falando de corrupção, nós falamos de corrupção no primeiro braço. O que é a ilegalidade? Onde tem grileiro, tem crime, tem maior índice de pobreza, tem maior desigualdade. Ou seja, a ilegalidade causa ainda mais pobreza e desigualdade. Então é muito importante que as coisas sejam legalizadas. Questão dos índios. O Brasil tem um código florestal exemplar que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Esse Congresso precisa, o Congresso não, a sociedade precisa honrar o que foi aprovado pelo Congresso. Precisa respeitar o código florestal. E o código florestal é muito rigoroso com a preservação das terras indígenas. Então assim, nós precisamos preservar, porque os índios colaboram muito nessa história da preservação. Então nós temos de honrar o que a lei foi aprovada. De novo, cumprir a lei. Não aprovamos isso? Não é um desejo da sociedade que fez um código florestal, que é um exemplo para o mundo? Vamos honrar. Vamos fazer com que esse código seja honrado. E isso é respeito às terras indígenas. Até para garantir a segurança desses povos indígenas, que estão entrando em conflito com garimpeiros, grileiros, e isso está vitimando muitas pessoas. Certamente. E por isso que eu digo, o Estado não chega. Onde tem garimpeiro, grileiro, é porque o Estado não está lá. Porque devia ter polícia, devia ter ordem. Agora, se nós tivermos essas medidas que eu disse aqui, valorizar pela árvore em pé, criar ali um embargo automático de terra, você já começa a criar um negócio que desincentiva o crime. Vai ficar cada vez mais custoso. Então assim, nós precisamos ter política de Estado. E precisa ter as duas coisas. Precisa ter política de Estado para coibir o crime, fazer a lei valer, e precisa ter política de mercado para fazer com que o dinheiro chegue no bolso dessas pessoas. Inclusive, a gente estava falando do meio ambiente no final do segundo bloco. Eu quero aproveitar ainda esse assunto para falar de um problema que se tornou muito evidente aqui no Brasil e também no olhar no exterior, que é a questão da mineração. Nós tivemos as tragédias de Brumadinho e também de Mariana, ambos em Minas Gerais, por essa extração, essa exploração de recursos minerais e naturais. Falta uma maior fiscalização dessas barragens? Qual a responsabilidade do Estado em evitar tragédias, principalmente para aquela população que vive ali perto, ao redor dessas barragens? É, é uma tragédia. E a mineração hoje é a commodity mais exportada do Brasil. Então nós precisamos entender como garantir a segurança das pessoas e como fazer isso de forma a respeitar mais o meio ambiente. Eu disse, o Brasil pode ser a grande superpotência do mundo ambiental. Então, assim, nós temos hoje o ativo que o mundo inteiro quer, que é preservar o verde. Então nós temos que ter essa cultura em tudo, inclusive na mineração. Como a mineração vai se tornar mais sustentável? Como vai afetar o S do social da região onde está sendo explorado isso? Como é que nós vamos melhorar a qualidade do índice de desenvolvimento humano local, da educação? Nós precisamos pensar no todo. E se não fizer isso, essas empresas vão ser penalizadas pelo mercado. Não é só a tragédia que ocorre, mas elas serão extremamente penalizadas pelo mercado, como foi o caso da Vale do Rio Doce, que teve suas ações despencando depois dessas tragédias. Então isso vai fazer com duas coisas. Que a governança das empresas zelem melhor, por essa qualidade da mineração. Segundo, que zele pelo meio ambiente e terceiro, que zele pelo social. É preciso dizer também que depois desse desastre de Mariana e Brumadinho, a Vale teve um programa social nessas cidades e muito exemplar, que ajudou demais essa reconstrução, vamos dizer, do tecido social, que tinha sido muito afetado por essas duas tragédias. Então a história hoje de pensar no social, no ambiental e na governança, ela é vital, porque se não fizer isso, primeiro que o consumidor não vai comprar o produto da sua empresa. Segundo que a empresa vai ser punida, porque vai perder valor de mercado e investimento das suas ações. E terceiro, que o Brasil perde. O Brasil como nação começa a ter problemas nesse sentido, começa a ter retaliação internacional. Então assim, nós temos que olhar para a questão da mineração e combater a mineração ilegal, que existe inclusive em muitas áreas onde é a Amazônia Legal. Nós precisamos combater, fechar isso, porque este é um enorme problema. Nós tínhamos mais de 600 minerações ilegais na Amazônia Legal no Brasil. Falta fiscalização. Falta fiscalização. Falta presença do Estado. Aí falta presença do Estado. O Estado tem que estar lá, fazer cumprir a lei e não deixar que essas coisas aconteçam. Eu quero voltar um pouquinho só na parte econômica, porque teve um detalhe que a gente acabou não falando, viramos para falar do meio ambiente, mas voltando lá porque isso afeta hoje milhões de brasileiros, que é a inflação. Inflação em alta, galopante, como a gente viu lá no passado, porque quando a gente imagina, Felipe, o preço dos combustíveis, os preços dos alimentos, o gás de cozinha passando dos 100 reais, isso acaba afetando e aumentando indiretamente também a questão da pobreza e da fome aqui no Brasil. Como é que o senhor pretende tratar desse problema, né? Estabilizar a economia para que o país volte a crescer sem afetar tanto essa população mais carente, mais vulnerável economicamente e financeiramente? Bom, vamos lá. Parte da inflação brasileira foi o que aconteceu por causa da pandemia. A inflação voltou em vários países do mundo, mas o Brasil voltou o dobro do resto do mundo. Então, esse dobro é que a gente precisa ver que é a incompetência do governo. E a gente precisa tratar de uma questão importante. O que é isso? É a insegurança em relação às regras do jogo, tanto econômica, quanto política, quanto social. E aqui eu vou dar um exemplo para explicar como é que a inflação no Brasil afeta o seu bolso. É que nem você pega dinheiro emprestado no banco e você passa a não pagar o dinheiro no banco. O que acontece? O banco começa a aumentar a taxa de juros do que você está pagando. Vai aumentando o seu juro, a sua situação financeira é ficando cada vez mais complicada, porque o dinheiro que entra não dá para comprar comida, não dá para comprar mentimentos ou serviços básicos e pagar o juro. Aí o que acontece? O endividamento começa a crescer. Cresce, o juro sobe. E isso começa a ter um efeito multiplicador. Foi isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil vem desrespeitando as regras orçamentárias. O que é isso? Equilíbrio fiscal. O que é o equilíbrio fiscal? É você ter um orçamento, como é o orçamento geralmente da casa da gente, que o que a gente gasta, o que ganha você gasta, mas você nunca gasta muito a mais do que você ganha, porque isso começa a ter problema na família. O Brasil começou a gastar muito mais do que ganha, porque caiu a arrecadação, a atividade econômica diminuiu, mas a gente continua gastando, e principalmente gastando com a máquina pública. Aí é aquele negócio, não pode mexer no gasto público. Por que não faz a reforma administrativa? Tem que fazer, tem que mexer no gasto público. É que nem você está ganhando menos em casa, porque agora tinha três pessoas trabalhando em casa, hoje tem uma, e você continua com o mesmo gasto de ontem. O que vai acontecer? Tua dívida vai crescer. Então, esse crescimento da dívida causou o efeito da inflação. Sobe o dólar, essas commodities como petróleo, gás de cozinha é baseada em dólar, então subiu o dólar e subiu a inflação. Por quê? Porque o governo está gastando muito mais, e aí com essas emendas de relator, emenda para deputado, esse negócio é um desastre. Nós não estamos investindo no povo, a gente está investindo nessas políticas paroquiais. E aí o que acontece? Só para dar um exemplo, quanto a gente vai pagar de juros Brasil esse ano? Sabe quanto, Dan? 450 bilhões de reais. 450 bilhões de reais, ao invés de estar indo para a saúde, para gerar emprego, requalificação do trabalhador, está indo para pagar juros. Por quê? Porque o juro está subindo cada vez mais, porque o investidor fala, o Brasil está virando um mau pagador, não está gastando muito mais do que arrecada. Então, vamos pedir mais juros, se eu não cobrar mais juros, eu não vou comprar título brasileiro, portanto, eu não financio a dívida brasileira. Então, a questão da inflação vai derrubar como? Com um governo que mostra seriedade e respeito com a questão não só do equilíbrio orçamentário, nós vamos colocar as finanças públicas em ordem, cortar gasto público, precisa cortar e precisa aprovar aí a reforma administrativa que é fundamental. E, de novo, respeito às regras para começar a entrar dinheiro no nosso investimento aqui por causa da porta do meio ambiente, isso aumenta a receita, evidentemente aumenta a arrecadação e vai ajudar o governo a equilibrar as finanças e a derrubar a inflação. Mas nós precisamos derrubar a inflação. Agora, um governo que continua gastando muito mais do que arrecada, pagando 450 bilhões de reais em juros e mostrando que esse gasto está cada vez mais desgovernado, a inflação vai continuar afetando a vida do brasileiro, infelizmente, neste ano eleitoral. Agora, um outro assunto que a gente não pode deixar de colocar em pauta aqui na nossa entrevista é a questão da educação no Brasil, não é, Felipe? Porque o ensino foi também muito castigado pela pandemia do coronavírus, Basta a gente lembrar que naquele primeiro momento precisou se afastar os alunos da sala de aula, né? Acabaram remotamente aprendendo muito mal, porque a gente tem pesquisas que mostram que houve-se uma defasagem na aprendizagem desses alunos. Recentemente saiu até um estudo que aumentou o número de crianças que não sabem ler nem escrever, muito por conta da pandemia. Como recuperar isso, permitir o acesso da grande maioria da população, principalmente crianças, que é naquele ensino primário, ao acesso a essa educação de qualidade aqui no Brasil, Felipe? Você tem toda a razão. E isso foi, de novo, desgoverno brasileiro. O Brasil foi o recorde em números de dias sem aulas para criança. Nós tivemos 200 dias de crianças sem aula. O segundo país tinha 60. A pandemia pegou todo mundo igual. Então, por que um tem 60, 40 dias sem aula e o outro teve 200 dias? O Brasil, e isso tem agora, como você falou muito bem, nós precisamos recuperar rapidamente isso. Nós vamos ter que fazer os reforços escolar, porque não vai ter outro jeito, né? Mas, voltando aqui à questão principal da educação, nós temos que focar em quatro pilares fundamentais. O primeiro é o que eu chamo da educação de zero a três anos, que se chama a primeira infância. A primeira infância é fundamental. Nós sabemos que ali é a formação do cérebro da criança. Quanto mais estímulo essa criança tiver, em número de palavras, arte, cor, números, melhor para o seu desenvolvimento futuro. Depois, no ensino, o segundo ponto, nós precisamos atacar o que você bem mencionou, a questão da alfabetização. É vergonhoso que esse país não tenha crianças plenamente alfabetizadas aos oito anos de idade. Essa foi uma meta, inclusive, de todos pela educação, que nós deveríamos atingir 100% das crianças plenamente alfabetizadas. Agora, em 2022, que é 200 anos da nossa independência, nós não vamos atingir essa meta. E aí você vê que coisa interessante, Eduardo, o que tem de método de prateleira pronto para a questão da alfabetização, isso não é nenhum segredo. Você pode comprar sistemas que funcionam altamente comprovados. Então, o que falta aí é governo, é fazer isso acontecer à criança, você precisa aprender. E isso é uma coisa que afeta demais o aprendizado a longo prazo. Porque se você não aprende bem a tabuada em português com sete, oito anos, você vai ter dificuldade no aprendizado o resto da vida. Como é que você vai aprender álgebra se você não sabe tabuada? Como é que vai aprender geometria se você não sabe tabuada? Então, tem uma correlação entre esse ensino fundamental bem aprendido com a curva do aprendizado. O terceiro ponto, esse, para mim, é o mais importante. investir na formação do professor. Nenhum país do mundo que melhorou a qualidade da educação melhorou sem investir nos seus professores. Tem que investir na carreira, na formação do professor. Vou dar um exemplo. Você pega os países que têm o melhor... PISA, que é um exame internacional que mensura o grau de aprendizado em ciência, matemática e línguas em todas as crianças de 15 anos no mundo. O Brasil é um dos últimos lugares, está em antepenúltimo. Mas o que que mostra os melhores? Formação de bom professor. E quem é o professor? Só pode ser professor os que passam em primeiro lugar no Enem. No Brasil, geralmente acaba sendo professor os que estão nos últimos colocados no Enem porque não conseguiu entrar em nenhuma outra faculdade e então vai fazer pedagogia. O que é muito ruim. Então, nós precisamos investir melhor. Melhor em salário, melhor na carreira. Segunda coisa, dentro da cadeira dessa carreira do professor, tem um período probatório quando você contrata um professor que você precisa de três anos para efetivá-lo. Se esses três anos você ensina o professor a dar boas aulas, esse é o professor que tem que ser efetivado. E hoje é uma coisa pró-forma. Todo mundo entra, fica três anos e é efetivado. Então, você colocar um professor que não está preparado para dar uma boa aula na sala de aula é um crime contra as crianças e os jovens desse país no aprendizado. Então, nós precisamos fazer valer a regra. Já que existe essa regra, vamos fazer valer. Então, terceiro. O quarto ponto fundamental, eu digo que é o que eu chamo de ensino profissionalizante no ensino médio. Porque para reter os jovens no ensino médio, ele precisa sair assim, eu vou sair da escola pronto para exercer uma profissão. Porque se ele não tem essa perspectiva, ele vai embora da escola. Então, nós temos hoje 48% dos nossos jovens evasão escolar no ensino médio. Ou seja, abandona o ensino médio antes de terminar o ensino médio. A chance desse jovem ter um emprego nesse mundo do conhecimento é mínima. Ele não vai ter emprego. Cada vez mais o mundo está dizendo assim, onde tem emprego, onde tem conhecimento. Se você abandona a escola, a chance de ter esse conhecimento para trabalhar é mínima. Então, o curso profissionalizante, ele é muito importante para manter o jovem na escola. Se ele aprender programação de computação, se ele aprender alguma coisa que ele vai sair de lá e tem emprego, ele fica na escola. Então, temos que reter os jovens na escola. Então, com essas quatro medidas, eu tenho certeza que nós podemos dar um grande salto de qualidade na educação no Brasil. E não se trata apenas de reajustar o salário dos professores. É dar formação para eles, para que haja esse crescimento do nível educacional também. Exatamente. É a formação continuada. Hoje em dia, quando você termina, e não é só professor, qualquer profissão. Se você termina a sua profissão e você pendura o diploma e esquece, nunca mais vai se atualizar, você está perdido. Você tem que aprender agora a lidar com as mídias digitais para ser um bom jornalista. Não adianta mais você saber escrever bem um texto. Então, nós precisamos estar constantemente aprendendo. Então, a formação continuada, os cursos de reciclagem para professor é fundamental. E a outra coisa é a avaliação dos professores. Precisa ter a avaliação do próprio corpo docente das aulas. Vamos filmar você dando uma aula e falando assim, olha, aqui você foi bem, aqui você não foi bem. Faz isso. Então, essa melhoria constante do professor é fundamental. E é assim que nós vamos valorizar o bom professor. Um assunto que a gente tratou com todos os pré-candidatos, não seria diferente, eu quero colocar aqui em pauta com o senhor. A gente está caminhando para o final dessa entrevista, desse bate-papo muito bom, mas é em relação ao sistema carcerário brasileiro. A gente sabe da grande crise que enfrenta presídios, cadeias públicas. Isso não é de hoje, é de muito tempo. São selas superlotadas, péssimas condições de higiene, falta de estrutura. Como é que o senhor vê esse problema? Tem uma solução a curto prazo para resolver definitivamente essa questão do sistema carcerário brasileiro? Bom, primeiro, nós temos que começar isso na gênese do programa, que é o nosso código penal. Enfim, tem muita gente que está presa e que não precisava estar preso, que podia ter penas alternativas, está certo? Então, você tem... Segundo, tem pessoas que estão esperando serem julgadas e estão encarceradas. Então, nós temos que resolver um problema aqui, que é a entrada no sistema. Essa entrada, essa torneira tem que ser fechada. Nós precisamos ter mais penas alternativas. Isso já mostrou que é muito mais eficaz na reinserção desse preso na sociedade. Nós temos de dar vazão a esses projetos. Isso é impossível. A gente tem que ficar cinco, seis anos preso sem ser julgado. É um absurdo total. Então, precisamos resolver esse problema. Agora, na cadeia, na questão carcerária, você disse muito bem, nós precisamos ter, sim, cursos e preparo para essas pessoas voltarem à sociedade. E aí, também, não falta benchmark no mundo, como é que isso pode ser feito de forma construtiva. O Brasil, interessante que parceria público-privada, vem melhorando a qualidade de várias penitenciárias pelo Brasil a fora. Minas Gerais é um exemplo. De novo, tem cadeias com parceria público-privada, que é outro tratamento que se tem. Tem, inclusive, lá, o que eu acho interessante, algumas cadeias que são, na verdade, fazendas, em que os próprios presos administram a fazenda. Isso é muito importante. Aprende a ter mais humanidade, a ter essa reinserção, a aprender algo e não ficar com aquela coisa, aquele encarceramento selvagem, brutal, medieval, que existe hoje. Então, de novo, o Eduardo, meu ponto é, por que não pegar os bons exemplos que funcionam? Sim, existe um problema de carceragem, mas onde é que estão os exemplos de sucesso no Brasil? É aqui em Minas? Puxa, é aqui uma cadeia no Pará? Então, vamos aproveitar onde tem esses exemplos de sucesso e escalar. Por que não olhar os exemplos de sucesso e falar é assim que tem que ser o sistema penitenciário e não como é esse aqui? Então, eu acho que nós temos de olhar um pouco mais para o Brasil para as coisas que dão certo. Porque se dá certo numa situação onde está tudo ruim, nós temos que aproveitar essa flor que está se manifestando no meio do lodo e falar, esse é o modelo a ser seguido. Então, eu acho que nós temos vários casos de sucesso e eu volto aqui a reiterar o exemplo de Minas Gerais para mostrar como é possível tratar a questão carcerária de forma mais humana, mais digna e capaz de reinserir os presos da sociedade. E precisamos resolver a questão da pena, como a pena está sendo concedida pela justiça, criando esse sentimento terrível de pessoas que não mereciam estar presos e continuam presas. E penas alternativas. Então, eu acho que essas três coisas são fundamentais para revermos a questão carcerária no Brasil. Mais humanidade, né, Felipe? Lógico, voltando aqui ao nosso princípio cristão aqui, sem compaixão, sem amor, a gente não faz nada. Não faz política pública, não pensa nas pessoas, não volta a colocar o bem comum no centro da política pública. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Assim, a gente tem o primeiro contato com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novas Convenções. Começa em junho, julho, né? Julho. E daí vai ser oficializada essa candidatura. A gente deseja para você todo o sucesso do mundo nessa longa caminhada. A gente vai se encontrar outras vezes aqui. Com certeza. Se Deus quiser, pela TV Aparecida. Mas eu quero agradecer muito a sua participação e ter aceitado esse nosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você e a todos vocês da TV Aparecida e que nos assistem. É isso aí. A gente vai encerrando assim o Aparecida Debate Eleições 2022. Hoje conversando com Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Uma boa noite para você. Um ótimo descanso. Até a próxima terça aqui na TV Aparecida. E aí